E aí galerinha, eu mesmo sendo aqui para mais um vídeo, certo galera? No vídeo de hoje pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês nosso outro futuro garanho Elohim, certo? O safadinho foi para o lado de lá, deixa eu virar aqui, certo? Galera, ele ontem fez 5 meses de idade, está aí muito bonito, graças a Deus, certo? A água está pouco sentido ainda, mas a gente está aplicando um sorinho, 15 dias atrás nela, vamos aplicar um outro hoje, certo? Para aos poucos aí ela está fortalecendo e consequentemente fortalecendo o outro também. É mais para você observar que está gordinho, graças a Deus, certo? Saudável, beleza galera? E aos poucos ajeitando, né? É um vídeo aqui meio que especial galera, porque ontem, certo? Dia 30 de janeiro, ele fez 5 meses, certo? Era para ter vindo ontem, só que acabou que não tinha ração, certo? Ontem aqui eu tive que esperar para hoje, então aí acabou que não deu para vir, beleza? Mas enfim, está aqui o especialzinho de aniversário dele, certo? E a gente vai aproveitar, como eu troquei o telefone, certo? O outro telefone acabou que eu não consegui ainda recuperar os vídeos, eu vou estar usando esse vídeo como mostrando a tropa também, certo? Vou dar foco nele, mas nela também, certo? Mostrando a tropa aqui 2020 com Elohim e Promessa, certo? Vamos iniciar aqui nossa série, beleza? E aos poucos aí fortalecendo, então esse vídeo vai funcionar como um dois, especial aniversário de Elohim e Mostrando a Tropa 2020, beleza? Deles dois, mas está aí, deixa eu dar uma focada também na égua, certo? Um pouquinho, para estar fortalecendo ela também, certo? E está aí, né galera? Vou ter aqui uma raçãozinha para eles irem comendo, certo? O vaqueiro preso aí no médico, então aí não teve como fornecer ainda para eles Então aí eles estavam aqui no pasto agora comendo um capimzinho que já está saindo Deu uma chuvadinha aqui, graças a Deus, e estava saindo um capimzinho Então aí eles estavam comendo aqui no pasto mesmo hoje, certo? Mas aí está aí, né? Dá uma raçãozinha Lembrando que eu estou botando 4 quilos por dia para eles dois, certo? Comendo junto, no caso 2 quilos de manhã e 2 quilos à tarde Beleza? Para estar dando uma fortalecida, ela até que está se mantendo, né? Graças a Deus, galera, à vista a seca que está, aqui tem muito mato Entendeu? Pouco capim, um mato bem seco, pode observar, certo? E aí, graças a Deus, está conseguindo se manter com o capimzinho seca aqui A graminha seca que a gente está dando A raçãozinha, entendeu? Enfim, aos poucos vai fortalecendo, né? Então é basicamente isso aí o vídeo, galera Espero que tenham gostado, certo? Dá um foco aqui, maior aqui Do lado de cá também, de Elohim Certo? Para mostrar para vocês certinho Como o bichão está E lembrando que eu só vou estar mexendo no desmame dele Quando a raridade parir Beleza? Vou ver se eu consigo fazer vídeo dela também Esses dias Certa manhã ou hoje, enfim Ver quando é que eu consigo Gravar vídeo com ela também Beleza? Para estar mostrando a vocês Então é isso aí, galera Tamo junto Certo? Um forte abraço Que Deus abençoe Obrigado pelo apoio de sempre E vamos que vamos, galera Rumo aos 10 mil inscritos Beleza? Para estar fortalecendo o canal Certo? E lembrando que nos 10 mil Quando a gente chegar perto dos 10 mil Vou estar organizando aí um sorteio Certo? Para quando a gente bater a meta dos 10 mil Estar soltando aí o sorteio aí para vocês Beleza? Então nos ajuda aí para estar fortalecendo aí A chegar na meta dos 10k logo Certo? E aí eu vou estar organizando o sorteio para vocês Um sorteio super especial aí Beleza, galera? Então é isso aí Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus